Olá, turma! É um prazer estar aqui nas nossas 2ª Olimpíadas Internacionais do Voluntariado da Nova Acrópole. Estamos aqui em São Francisco Xavier, que é um distrito de São José dos Campos. E eu tenho que contar para vocês que nós estamos vivendo uma semana muito especial, porque aqui é um encontro de Olimpíadas, de filósofos, no sentido tradicional da palavra, são amadores, amadores também nessas Olimpíadas. Um encontro de vários países, com idiomas e com cultura muito diferentes, porém com valores e principalmente com interesses de vida filosófico muito parecidos. É que justamente uma Olimpíada traz como uma necessidade a vivência desses valores e uma busca por uma ideia de paz, que era isso que se vivia na tradição. Essa educação filosófica, ontem, hoje e sempre, estava justamente baseada na transformação humana, na busca de um desenvolvimento e uma transformação moral e intelectual. é um aprender a soltar os pesos psicológicos que atormentam a nossa juventude, atormentam a nós mesmos. E se soltar desses pesos é um dos grandes objetivos da transformação no ser humano. porque aprende também a deixar as dores, o sofrimento e o medo de lado e a seguir adiante, reconhecendo suas forças, suas virtudes e seus valores. Algo fundamental dessa educação filosófica que possivelmente vocês já devem ter ouvido falar é sobre aquilo de ginástica para o corpo e música para a alma. Mas aqui nós temos aprendido a viver uma coisa um pouco mais ampla, que é tanto a ginástica quanto a música são para a alma. E isso nos faz constatar, de uma forma muito prática, nesses jovens que estão aqui participando, que a aplicação dessa educação filosófica acropolitana leva-os a expressar-se de uma forma muito alegre, com muita tensão, com muita descontração, à medida que estão também muito concentrados naquilo que eles estão a fazer. Há também a expressão de muita serenidade, de muita alegria e principalmente de muita amizade. E finalmente algo que não quero deixar de remarcar nessa pequena entrevista é algo maravilhoso que eu descobri. E descobri não só nos atletas, mas daqueles que estão olhando a Olimpíada. Algo que eu descobri na torcida. Porque aqui todos torcem por todos. E isso nos dá uma grande esperança, porque viver esse sentimento de união, viver esse sentimento de fraternidade é possível.